Música Padre Nenhat Simorina San Sacerdotal, Rússido em Virgílio, Cadeado Carmo da Silva, STB Quinta semana, Santa Creda celebra a Missa Solenidade Virgem Imaculada da Concessão na Ordenação Sacerdotal da Padre Nenhat e a Igreja Catedral Dili E a Neumilha, Dom Virgílio Cadeado Carmo da Silva, STB Quinta semana, Santa Creda, Rússido em Virgílio, Cadeado Carmo da Silva, STB Quinta semana, Santa Creda, Rússido em Virgílio, Cadeado Carmo da Silva, StB Arcebispo Arqueodenseja Metropolitana Dili, Música Padre Nenhat, Nébe Sima Ordenação Sacerdotal, Né A Tuba Nati Tuir, Inan Virgílio, Maria Hode Buka Htene Maromag Nia Plano, Nolabela Tauk, Atu Htbesi Kamba Maromag Hode Buka Htene Maromag Nia Plano, Nébda Sies, Rússido em Maromag Amém. 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 Amém.